A polícia está te roubando, mas eles dizem que você está pagando se te tratam como um delinquente. Não é sua culpa agradecer ao presidente e arrancar o mal pela raiz. Mudar como se governa o país, essa gente que somos burocratas. Essa gente que faz dinheiro com migalhas, é por isso que eu reclamo e me queixo. Mas mesmo assim eu não vou ficar por menos quem não fica de olho no governo. Tem pessoas que estão enriquecendo, gente que vive na pobreza. Ninguém faz nada porque ninguém se interessa, as pessoas da alta te detestam. Tem mais gente que quer é pisar na sua cabeça se ter mais, mais poder ao poder. Mas por eles irão vir te fuder, porque fomos potência mundial. Somos pobres, pois nos governam mal. Da-me, 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 todo é power. Para que entendemos, sei lá, mate. Dime, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 todo é power. Para que entendemos, sei lá, mate. Dime, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Então me diga se isso tudo pode. Me respondam que se sintam latino-americanos. Que se sintam todos juntos, todos humanos, porque somos más. Andamos lado a lado, não tem por que seguir um monte de otários que nos levam por onde os convém. E ao nosso suor é que os mantém, os mantém. Comendo um pão quente, esse pão é o pão da nossa gente. Da-me, 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 todo é power. Para que entendemos, sei lá, mate. Dime, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 todo é power. Para que entendemos, sei lá, mate. Dime, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 todo é power. Para que entendemos, sei lá, mate. Dime, 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 todo é poder. So I can come around you all there. Da-me, 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 poder. Da-me, da-me, todo é power. Amém, 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 amém poder Amém, amém, amém poder Amém